Olá a todos, como está a correr a quarentena? Estão fechados em casa há semanas, cheios de soldados da carreira de tiro? Não disparam há tanto tempo que só pensam em despejar um carregador ou dois? Não desesperem, tenho a solução para o vosso problema. Não é bem a mesma coisa, mas é o melhor que se consegue sem incomodar os vizinhos e sem originar chamadas para a polícia. Espero que este vídeo vos ajude neste período de isolamento causado pelo Covid-19. Se gostaram deste vídeo, por favor partilhem-me nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.